o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que se o Brasil não tivesse o Centrão, seria uma Argentina. Então, Graebi, essa é a declaração que a gente tem aqui para fechar o programa e vamos analisá-la muito rapidamente. Sem o Centrão, o Arthur Lira coloca assim como um poder moderador. É, exatamente. É o amortecedor da República. Você tem uma polarização, uma ideologização de cada lado, mas nós do Centrão estamos aqui para fazer o filtro. Realmente atuando apenas conforme os interesses do Brasil. Há empresários que compram essa narrativa, viu, Graebi? Agora, você pode ter o amortecimento por um lado, mas você tem as velhas práticas de outro. Quer dizer, para entregar votos, eles também tomam o comando da Codevasp, e aí você tem os escândalos que acontecem por lá, que são varridos para debaixo do tapete, etc. Eu vou ser super rápido, Felipe. É o seguinte, se a Argentina tivesse o Centrão, seria o Brasil. Estaria tão melhor assim? Ponto. É, você abordou de uma maneira que é aquela que eu digo, que eu comento quando eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram Stories. Sempre, eu vou escrever um artigo sobre isso. As pessoas falam assim, E aí, Felipe, existe o medo do Brasil virar uma Argentina, principalmente Venezuela, né? De virar uma Venezuela, de virar uma Cuba, de virar uma Nicarágua e tal. Eu falo, olha, já é grave o bastante continuar sendo o Brasil. Vocês não entenderam. É que no Brasil as coisas não são completamente escancaradas, elas são veladas. É claro que se você acompanha minuciosamente, se você acompanha o Papo Antagônia, você vê que muita coisa que é velada para a massa, no fundo é escancarada. Só que é escancarada de uma maneira sorrateira, é pela repetição, etc. Não é aquela ditadura imposta de cima. Você tem o autoritarismo pontual, você tem o acordão, você tem o conchavo, você tem isso que eu chamo de república do escambo. Esse é o Brasil. Você tem uma necessidade de determinados grupos de apontar um horizonte apocalíptico contra o qual só eles seriam a encarnação de se evitar esse cenário. Então, o bolsonarismo diz, se não votar no Bolsonaro, o Brasil vai virar Venezuela. E o lulismo diz, se não votar no Lula, o Brasil vai virar nazista, fascista, etc. Então, assim, cada lado aponta um horizonte apocalíptico, etc. Só que o Brasil continua sendo o Brasil. E esses elementos graves de autoritarismo, de escambo, de preservação do poder por meios sorrateiros, irregulares, eventualmente ilícitos, é o que constitui a nossa nação. Então, é preciso resolver esses males. E você não consegue resolver esses males ficando dentro de uma bolha. Primeiro, é preciso aceitar a realidade. Então, há um risco muito grande de o Brasil continuar sendo essa república do escambo. E isso já deveria mexer com os brilhos do povo. Já deveria gerar uma indignação, uma vontade de entender mais, de se engajar, de buscar a melhor forma de expressão, de se tornar uma pessoa culta. Porque, se não, você acha que o risco está sempre num horizonte distante, mas no presente, olha, estamos conseguindo. Então, não precisamos nos preocupar tanto. Não, é preciso se preocupar, sim. Wilson Lima, suas considerações finais. É, sobre esse episódio específico, eu quero fazer tal qual o nosso grande Carlos Graeb resumiu meu comentário em uma única frase de um ex-líder do Centrão. Que Deus tenha piedade dessa nação. Frase de quem? Cunha, vírgula, Eduardo. Beleza, Eduardo. A CIDADE NO BRASIL